Fala, leitores! Tudo bem com vocês? Sou o Marius Coelho e esse é o Grudado nos Livros. Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar do livro 11 Minutos, do autor Paulo Coelho. A minha edição é da editora Rook. O livro tem 255 páginas. A minha nota do livro é 10, barra 10. E vamos lá para aquele resumo básico e sem spoiler, leitores. E o bacana desse livro é que você vai entender o título dele. Por que 11 Minutos? A nossa personagem vai explicar o motivo do título do livro ser 11 Minutos. Isso foi bacana que eu gostei demais porque eu estava curioso. Por que 11 Minutos? Por que? Por que? Era uma questão na minha cabeça. Bom, e vamos acompanhar a vida da nossa personagem da infância à maturidade. O nome dela é Maria. Maria tem um objetivo simples na sua vida. Ela quer terminar os estudos, se apaixonar, namorar, noivar, casar, ter uma casa e filhos. Simples assim. Só que nada na vida dela acontece exatamente como ela espera. A primeira oportunidade que ela tem de conversar com um garoto que ela é perdidamente apaixonada por ele, ela trava, começa a gaguejar e não consegue falar nada. E ela perde essa grande oportunidade porque no dia seguinte ele desapareceu da escola, mudou de cidade e ela nunca mais viu o garoto. Então ela decide nunca mais perder nenhuma oportunidade na sua vida. E elas se entregam a tudo que ela faz com intensidade, com vontade e ela se machuca a primeira, segunda, terceira vez. Então ela toma outra grande decisão. Ela não vai mais se apaixonar, não quer mais saber de relacionamento. Bom, ela quer simplesmente trabalhar, juntar dinheiro para poder viajar. E ela quer muito conhecer o Rio de Janeiro e ela consegue juntar dinheiro suficiente para fazer essa grande viagem. No Rio de Janeiro aparece uma grande oportunidade para mudar a sua vida, de uma tal maneira que nem ela imaginava. Ela vai assinar um contrato para ganhar Rio de Janeiro. Bom, só que ela cai em outra armadilha. A promessa era ela mudar para a Suíça, se tornar uma grande modelo. Só que quando ela chega lá, aquela promessa de Rio de Janeiro, na verdade, ela já está devendo o Rio de Janeiro. Só que ela acaba quebrando uma regra que tem ali e ela é mandada embora. E nisso ela acaba sendo bem informada que as leis trabalhistas da Suíça são bem rígidas. E ela volta naquele estabelecimento já, falando uma palavrinha mágica, que é advogada. E eles pagam todos os direitos dela, né? Porque ela foi enganada e eles pagam tudo, tudo mesmo. E ela recebe uma boa grana suficiente para voltar para o Brasil, comprar uma casa, que era o objetivo dela, para dar para os pais dela. Só que ela decide alugar um apartamento, fazer um book de modelo e tentar fazer o que ela veio ali para fazer. Só que na vida de Maria nada acontece exatamente como ela pensa. E mais uma vez, o que ela esperava não acontece. E a partir daquele momento ela decide que ela não sabe de nada. Ela não sabe de nada, ela não tem objetivo algum. Ela vai viver a vida. Simplesmente ela vai viver a vida. Ela aceita um emprego que ela não gostaria de trabalhar. Eu acho que ninguém gostaria de trabalhar daquela forma. Bom, e você vai entrar nessa história, você vai saber até mesmo a origem dessa profissão tão antiga que é. Ela vai entrar dentro da história. O autor apresenta muito bem essa história para o leitor e você fica encantado, gente. Foi um dos melhores livros do Paulo Coelho que eu tive a oportunidade de ler. Recomendo para vocês com certeza, gente. Com certeza. Esse livro é muito bom. E Maria tem sim um final feliz. Não é um spoiler, mas é um final feliz sim, gente. O livro termina clichê, um clichê maravilhoso. E o livro, ele é narrado na terceira pessoa e o autor brinca no final com a narrativa do livro. Tipo, será que eu vou terminar o livro clichê? Será que não? E tipo, dá algumas, sabe? Algumas escapadinhas, mas ele vai lá e termina com aquele clichê maravilhoso de comédia romântica. Gente, o livro é incrível. É incrível. Eu indico para vocês lerem com certeza porque vale a pena, gente. Porque o livro é muito bom, leitores. E é isso aí, leitores. Gostou do vídeo? Já sabe. Dá aquele joinha para ajudar o canal. Compartilhe a sua opinião comigo. E se é a primeira vez aqui no canal, inscreva-se e fique grudado nos livros. Mais uma vez, leitores, muito obrigado e valeu. Gostou do vídeo.